Salários dos jogadores do Grêmio atualizado agora em outubro de 2024. Lembrando que alguns jogadores os valores são aproximados. Antes de tudo já deixa o seu like aí que é muito importante. Siga as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreve e ative as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Bora agora para o que interessa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.